Daqui a pouquinho eu vou conversar com o pastor Juliano Ferreira. Aliás, ele já está aqui nos nossos estúdios, já nos conhecemos, já dissemos bom dia. Vem acompanhado da esposa, ele é casado, não sabia que o Juliano era casado. E ele que atuou como ator pornô, hoje é evangélico. Inclusive a gente tem um trechinho de ele no momento de sua pregação, vamos ver? Eu, morado em São Paulo, eu comecei a dançar em Casas Fortunas, em São Paulo, quando será reconhecido o Clube das Mulheres, só quem já ouviu falar. Eu fui conhecido, viajei por 11 países, fui cá para duas revistas internacionais. Eu e seu dono Juliano Ferreira. Eu fui conhecido, reconhecido em 11 países. Eu fui conhecido ali naquele período como maior ator do filme Zé Dóxido do país. Eu louco a Deus porque ele me resgatou, me deu uma esposa, me deu uma família linda, me deu um feliz mundo. Eu louco a Deus porque eu não sou raro. Eu não tenho nada a falar de mim, eu sou simplesmente um pórter. Mas Deus me dá mãos graças em poder começar essa trajetória. E Deus me deu dois seteiros. Um, por nome de Deus, escolhe e jamais esquece dos seus. Esse tema qual foi obrigado a estar de tudo e esse a qual conta meu testemunho por hoje é de Deus. Se você quer saber realmente e conhecer essa história que Deus finalmente me resgatou, salvou minha vida e hoje estou aqui pregando o desnogêneo. Pareço como um santo. Você, se for possível, adquira a lei para a sua casa ou dê de presente por algum pastor. Senhor, sou grandemente agradecido por essa oportunidade igreja. E você sempre estando palmas, glorificando o nome do Senhor Jesus. Tá, então, o pastor Juliano Ferreira, hoje ele que deixou de ser ator pornô para ser pastor evangélico, pregando em um momento de pregação em Ribeirão Preto. É lá que você mora, Juliano. Bom dia. Bom dia, Olga. Tudo bom? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, primeiramente agradeço a Deus, né, por nos conceber essa oportunidade em poder estar divulgando aquilo que realmente Deus faz na vida de um ser humano. Ok. Agradeço a você. E essa pregação foi em Ribeirão Preto. Eu moro em Ribeirão Bonito. Ah, Ribeirão Bonito. Isso. Agora sim vou conversar com o pastor Juliano. Bom dia, de novo. Você é muito jovem, né, Juliano? Só um pouquinho só. Que idade você tem? Hoje eu estou com 29 anos. 29 anos. Você começou na vida de ator pornô com que idade? Eu tinha 19 anos. Muito jovem também. O que te levou a fazer filmes pornôs? Então, Olga. Eu nasci em São Paulo. Hoje eu moro no interior de São Paulo. Nasci em São Paulo, uma família humilde, classe média baixa. Então, eu tinha um menino de 17 anos. Eu tinha 17 anos. Fui pai aos 17 anos. E precisava sustentar a família, né? Então, o que me levou a fazer realmente a necessidade... Era ganhar dinheiro. Era ganhar dinheiro. Realmente era ganhar dinheiro. Nós sabemos o nosso país da forma que está, né? Hoje já está um pouquinho, parecendo um pouquinho que vai estar melhorando, mas há 10 anos atrás estava passando um momento difícil na minha vida. Você tem um filho que idade? Hoje ele está com 12 anos. 12 anos. Isso. E aí você partiu para esse lado, que te deu dinheiro... Que me deu dinheiro. E deu para você sustentar a família, comprar a casa, tudo mais? Deu. Eu adquiri três casas na cidade onde eu moro. Quis me abrigar no interior de São Paulo. E deu para sobreviver. Vivia bem no período em que eu fazia. Como foi a reação dos seus pais? A reação da minha mãe é muito difícil. Eu fui criado num berço evangélico. Minha mãe sempre foi evangélica. Ah, sua mãe é evangélica. Isso. Minha mãe é evangélica. E eu desde pequeno ia para a igreja. Aos 17 anos aconteceu esse acaso de eu envolver com uma moça, sair da igreja e entrou essa questão de eu realmente assumir uma família. E começou a crescer, a aumentar as responsabilidades como homem. Aos 17 anos. Então, aos 18 anos, eu fazia até algumas coisas até na televisão, no período. No programa ali de Otomiceura. E após isso, eu comecei a receber convites para dançar em casas noturnas. Eu tinha um corpo bem atlético, uma leva bastante. E após isso, das boates, das danceterias, eu recebi o convite e abracei. Eu ouvi você falar durante a pregação que você fazia Clube das Mulheres, é isso? Isso. Dancei um tempo no clube, entre as casas do GLS também, todo São Paulo e fora de São Paulo e fora do Brasil. Mas voltando ainda à mãe, aí você escondeu isso da sua mãe ou não? Não, é inevitável esconder. A família toda ficou sabendo? Ficou sabendo. E aí todo mundo, tua mãe queria te descomungar? Não, de maneira alguma. Minha mãe é assim, minha mãe... Mãe sempre perdoa, né? Entende? A mãe, o coração de mãe é tremendo. Então eu, eu, eu... Minha mãe, ela sempre respeitou a minha opinião. Como ser humano, né? A gente sabemos que nada é por força nem por violência. Então eu comecei a realmente entrar nessa vida. Claro, minha mãe deu vários conselhos em questão. As pessoas, elas fazem uma história diferente em relação à pessoa que faz o filme pornô. São pessoas normais. Não são pessoas promíscuas. São pessoas que necessitam ganhar dinheiro. Pessoas que têm família, têm filhos, necessitam sobreviver. Não fazem isso por prazer, mas por necessidade. Claro, há as pessoas que fazem por prazer, mas a maioria é por necessidade mesmo. Você viajou também pra fora do Brasil, que você falou ali? Viajei. Pra onde fazer o filme? Eu tive, eu tive fazendo filmes. Sempre fazendo filmes? Sempre fazendo filmes. Até não teve como esconder minha mãe. Eu com sete meses fazendo filme, assinei um contrato com uma grande empresa aqui no Brasil e no exterior. E saiu uma matéria na revista, dizendo que aos 19 anos... E deu uma ascensão muito grande de uma hora pra outra. E começou a pintar convites aos programas de televisão. Eu fiz algumas entrevistas. E aí a sua mãe via, não tinha como realmente esconder. Não tinha como realmente esconder. De alguma forma você ajudava a sua mãe com esse dinheiro? Com certeza. E ela, o que dizia? Minha mãe, assim, ela recebia, claro, de coração. Era necessário. Mas minha mãe sempre trabalhou. Minha mãe sempre foi uma mulher honesta, trabalhadora. E sempre criou os filhos sozinha. Tem o meu pai também. Mas minha mãe, ela se esforçou muito sozinha. E aí o que aconteceu? Ela, ela, claro, eu podia ajudar de certa forma, mas ela não queria muito ajuda, não. Eu realmente tentei estruturar de certa forma a minha vida. E hoje ela deve estar muito feliz. É porque você deixou de fazer filme pornô há quanto tempo? Eu deixei em 2004. Comecei em 2005, pra ser mais exato. Já faz algum tempo. Faz três anos e meio. Nós temos aqui a história do Juliano, né? Que fazia filme pornô e que hoje é pastor. Nós temos pastores que faziam outras coisas também na vida e que foram pra igreja e que hoje pregam, né? E que estão felizes. Porque aí a gente lembra, todos os caminhos levam a Deus, não importa o que você faça, mas se você quiser mudar, Deus te acolhe. E aqui no programa, o Juliano Ferreira, que era ator de filme pornô e viveu nessa vida durante muito tempo, largou tudo há quatro anos, se casou, constituiu família e montou uma igreja. E é fácil assim montar uma igreja, Juliano? Deixa eu explicar agora. É em questão montar igreja. Eu vi aqui em questão a outras matérias, em questão a Bebe Consuelo, até o Cris Duran. Eles montaram a cedona denominação. Eu não. Eu sou filiado à Assembleia de Deus Madureira. É uma igreja que tem 100 anos, tá? Já existe. E eu não sou o pastor local. Pastor local, meu presidente, chama pastor Rubens de Moura, tá? Na cidade de Ribeirão Bonito. Ele que presidia ali a região. Eu sou um obreiro dele com um braço direito, um dos braços direito. Então é uma igreja que já existia e que você foi trabalhar. Uma igreja que já existia e que eu fui trabalhar. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Cris Duran. Inclusive ele esteve aqui no programa e aí foi colocado na matéria. Ele diz que cura os gays. Primeiro, você aceita gays na sua igreja? Com certeza. A igreja é aberta a todo tipo de público. E você acredita que é possível curar uma pessoa? Com certeza. Segundo ele, segundo o Cris, ser gay é estar doente. Ser gay, eu creio que você pode interpretar de várias formas. Gay não é uma doença. Ser gay é uma opção. A pessoa tem opção, ela tem o livre-arbítrio. A Bíblia diz que Deus deu o livre-arbítrio para nós fazermos o que bem entendemos. Só que infelizmente nós sabemos que pela concepção de Deus realmente não é aceito. É baseado na palavra de Deus. Mas a pessoa tem a opção de fazer o que? Que não é uma doença. Tem pessoas que, claro, pode ser problema espiritual. Há vários tipos desses tipos que acontecem. Mas não é um problema. É uma opção. Juliano, você naturalmente veio aqui hoje e as pessoas sabem que você era ator pornô. Como é que os fiéis veem isso? Eles te cobram isso? Ou alguém até te rejeita e não frequenta a igreja por conta disso? Ou não tem problema algum? De maneira alguma. Na igreja há vários tipos de pessoas. Há ex-drogados, pessoas viciadas em crack, pessoas na prostituição, pessoas como eu. Meu caso é um pouco raro, né? Mas são pessoas de várias etnias que vieram de problemas, vieram de passados na vida, que realmente se transformaram ali dentro. Então nós olhamos um para o outro ali como nós olhamos. Estou olhando aqui no momento para você. Nós somos seres humanos. O ser humano é baseado de corpo a um espírito. É um ser tricotômico, segundo os cientistas. E nós somos iguais. Nós não há diferença entre ninguém, não há discriminação de maneira alguma. E o que aconteceu quando você resolveu mudar? Você teve... Nós tivemos alguns depoimentos aí das pessoas dizendo que tiveram... Um... O que aconteceu quando você resolveuIRE? Ou você resolveu dar? Ou você resolveu... Ou você resolveu, pode acabar? Então, como eu estou respondendo?